Olá, torcedor alvinegro! O Rezenhando de hoje, eu quero falar sobre os memes que estão rolando, memes da torcida do Ceará, muitos deles são memes criticando a diretoria, muitos deles memes engraçados, porém com uma realidade triste por trás. A situação do nosso Ceará durante essa gestão dessa diretoria. Eu sou o Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem arrodeios. Roda a vinheta que a gente volta já! Então, torcedor alvinegro, vamos com os memes que estão rolando, grupos de WhatsApp, rolando nos Facebook e também nos Instagram. Primeiro, vamos a esse aqui, é uma foto do Wesley, jogador do Ceará. Está aparecendo, está meio cheinho aí nessa foto, jogador com esse peso e o treinador pediu. Conforme a diretoria, o treinador pediu. Esse jogador que, por coincidência, é jogador da Madeira Esporte. E agora vamos ao segundo meme. Vamos para a segunda. Esse aí é o filho do Robson de Castro. Está viajando no avião fretado do Ceará. Inclusive, não foi só o filho dele que não faz parte da diretoria e que nem faz parte da comissão técnica. São convidados do Ceará. Pasmem! É o trem da alegria internacional. É bem capaz de gente de torcida organizada, não nesse voo, mas em outros. Esse aí foi fretado. Agora vamos ao terceiro meme, a terceira figura. Isso aí foi o que o torcedor escreveu em um dos grupos do Facebook. Olha só! Falando o que o rival conquistou durante essa gestão, tanto do Evandro como do Robson. Quando o Evandro assumiu o Ceará, tinha um torcedor do Fortaleza que não sabia nem o que era tri na vida. E hoje, eles ganharam dois tetras, foram duas vezes campeões do Nordeste, inclusive uma invicta, e estão disputando uma Libertadores. passaram no ranking do Ceará, igualaram em números de títulos no campeonato cearense, onde quando o Robson assumiu, o Ceará estava a mais de cinco títulos na frente do rival. Com essa gestão que se diz maravilhosa, está aí que o rival cresceu durante esses anos. E aqui, esse outro, tem tudo a ver com essa primeira postagem. Como eles evoluíram e como a gente estacionou, estagnou. E o pior, tem torcedor que acha normal a se acostumando a ser superado pelo rival. E isso a gente não tem que achar normal. A gente tem que cobrar, procurar voltar a ter a hegemonia do futebol cearense. Começou com o Evandro dando um tetra para o rival. Depois o Robson dando agora um outro tetra. Dois campeonatos do Nordeste passaram no ranking e para completar, agora igualaram em títulos. E se essa gestão ficar, já estou prevendo um penta e um hexa nos próximos anos. Vamos ao outro meme ou alguma frase de algum torcedor chateado com a situação. Essa aqui é exatamente o cavalo de Troia. O pessoal falando que o Robson é um torcedor do Fortaleza e está lá dentro do Ceará como o cavalo de Troia. Quem conhece essa lenda vai saber o que significa o cavalo de Troia lá no Ceará. O pessoal falando que é o Robson. Olha aqui a figura. Essa outra imagem é engraçada. Tudo bem que ele quis mostrar a bandeira do Paraguai, né? Que é uma bandeira tricolor. Olha o que é que dá você colocar estagiário tricolor dentro do marketing do Ceará. Primeiro aquela história de canal. E agora, olha a foto que ele tirou aí, ó. Mostrou o ônibus do Ceará e por trás uma bandeira tricolor. Por mais que seja a bandeira do Paraguai. Mas tinha que ter um pouco de feeling, né? Está parecendo o estagiário comemorando o tetracampeonato do rival. Vamos agora a um outro meme ou alguma outra frase. Vamos ver o que é que vem por aí. Essa é engraçada. Ele está dizendo que o que o treinador rival ganhou em um ano, o Robson ganhou em cinco. É revoltante para o torcedor, para o real torcedor. Não é aquele iludido do trinado que acha normal, né? De estar sendo ultrapassado no ranking. Está normal o rival disputar uma Libertadores. Está normal o rival conseguir o segundo tetra. E aí o Ceará, ó. Está achando tudo normal. Estão passando pela gente. Estão passando e passando lotado. Os torcedores que têm consciência. Tirar os caras da zona de conforto. Procurar forçar mais. Porque lá no Ceará é o seguinte. Está tudo aparelhado. Tem a diretoria. Tem os babões. Que nesses babões, jogos de interesses. Com viagens. Camarotes. Com empregos. Com empregos em governo do estado. Emprego em prefeitura. Todo mundo aparelhado lá, né? A galera. Os babões e os que têm interesse nesse tipo de gestão, né? Toma lá, dá cá. Infelizmente, o sócio-torcedor se sente impotente. Primeiro, porque não pode votar. Segundo, no que estribuxar. Somente nas redes sociais. E aí, eles se sentem em uma zona de conforto. Fazem tudo. Tem agora o camarote da alegria. Tem as festas. Tem viagens internacionais. Que é exatamente o trem da alegria internacional. Está todo mundo incluído. Tem uns que vão no voo fretado. São aqueles do classe A. E tem a galera que vai atrás depois em outros voos. Tudo aparelhado. A situação do Ceará e do torcedor que se sente impotente com esse pessoal que está lá. Enquanto tiver esse pessoal lá dentro, ditando as regras e fazendo o Ceará pequeno, o Ceará vai continuar estacionado enquanto o rival está com foguete. Esse aqui é o bordeiro. Vocês estão vendo aí. É o bordeiro do jogo de Ceará e Botafogo. Pasmem. Quase 5 mil cortesias. É a festa do boi. É a festa do camarote. É a festa das entradas. É a festa política. É o toma lá da cá. 5 mil cortesias. Isso é que o torcedor tem que estar atento. Tem que cobrar. Isso não pode. Se você pegar 5 mil entradas com um ingresso médio de 40 reais, daria e dá 200 mil reais de cortesia. O ingresso médio de 40 reais são 200 mil reais de cortesia. Isso é uma vergonha. Isso é um desmando. E isso o torcedor do Ceará, aquele comum, o sócio-torcedor que paga. Você, sócio-torcedor, pagou para esses caras estarem lá fazendo a festa do boi e fazendo essas viagens do trem da alegria internacional. Infelizmente, é isso. O seu direito é só pagar e comprar camisas caras. Você não tem direito de votar. Essa é muito boa. Mostra o que o Robson ganhou durante a sua gestão. E o que o Fortaleza cresceu na gestão do Robson. Olha a diferença do rival para o Ceará na gestão desse administrador. Por isso que o torcedor do Ceará diz que ele é um cavalo de troia lá dentro do Ceará. Começando a acreditar nisso. Porque quando eu vi esse levantamento feito por torcedores, eu me assustei. Como o time de lá cresceu na gestão do presidente Robson. Por isso que quando se fala na saída do Robson, os torcedores do Fortaleza vão nas redes sociais pedir que não. Então, fica Robson até 2050. Vamos a mais um meme ou alguma frase. Vamos lá, vamos ver o que é que vem pela frente agora. E esse foi um certificado que o Ceará ganhou. O Great Place to Work. Significa o melhor lugar para se trabalhar. Ora, ora se não é. Primeiros funcionários. Festa de viagem, camarotes. E jogadores que vêm para cá para o SPA. Quase quatro meses aqui só pescando. Está se formando em engenharia de pesca. O Dentinho também fugiu da guerra. Veio para o SPA do Ceará. Dentinho é que é esperto. Fugiu da guerra. Ainda conseguiu arranjar um emprego no Ceará. Curtiu o SPA. Curtiu as praias. E ainda recebendo. Por isso que o Ceará é o melhor lugar para se trabalhar. E concordo com esse certificado. Foi muito bem dado ao Ceará. Para que serve mesmo? O Vanta. Fizemos alguma carreata para esse certificado? Levantamos taça para esse certificado? Teve festa comemorando esse certificado? Para mim, serve para nada. Por isso que é o único time do mundo que tem. Nem o Barcelona, nem o Real Madrid se preocupou em ter esse certificado. Mas o Ceará se preocupou. O torcedor quer, cara pálida. São resultados, títulos, jogadores de qualidade. Não esses que três empresários costumam trazer para o Ceará. Jogadores meio pau, gordos, jogadores quebrados, jogadores parados. Para se recuperar no Ceará. Até a Operação do Coração. E depois, quando estourar, ser vendido com o campeonato em andamento. Porque lá eles visam receber. Eles não visam resultado. Isso já o viam falando há muito tempo. Vamos a outro meme aí. Essa outra imagem... Essa imagem foi exatamente mais uma conquista do nosso presidente, hein? Fora esse certificado de melhor lugar do mundo para se trabalhar. Realmente foi bem dado, né? Pelaquelas razões que eu pontuei. Conseguiu esse feito para o Ceará, né? Primeira transmissão feita no mundo pelo TikTok foi o jogo Ceará e CSA. Olha aí. Que vanta, hein, Robson? Parabéns. Eu vou dar um de doutrinado. Parabéns, Presida. Que coisa maravilhosa. Vamos à outra agora. Postando o que rolou na mídia durante esse período dessa semana. Que o torcedor do Ceará, se ele não existisse, ele tinha que ser inventado. Ele brinca com a própria amargura. Estacionado e vendo o rival ser tetracampeão, bicampeão do Nordeste. Inclusive tem uma reportagem, vai as pérola do Presida 2. Onde ele diz que cadê o time que ganha dois títulos seguidos? Simultâneo. Não existe. Ele queria ser apresentado. Está aí, Fortaleza. Prazer. Campeão do Nordeste e campeão cearense. Os dois invictos. Mais uma vez o torcedor colocou o Robson com a camisa do Fortaleza dizendo que missão cumprida é tetracampeonato, né? Tetracampeão, missão cumprida. É uma brincadeira do torcedor, né? E para finalizar, tem essa foto emblemática que é o presidente do Fortaleza com as conquistas do seu mandato. E do outro lado agora, você está vendo o Robson de Castro com as conquistas de seu mandato. Bote aí um do lado do outro, eu vou colocar aqui um do lado do outro para você ver a diferença de conquistas, né? Um pensando no campo, em resultados, e o outro pensando em obras, em outras modalidades e pensando em faturar. Aí a diferença. E o que vale é troféu. O torcedor vinegro, antes de finalizar, peço que dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. E coloque aí, ó, se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeo assim, deixe uma mensagem aí, comente, para a gente poder fazer mais vídeo desse tipo. Um bom conteúdo para a torcida do Ceará, aquele torcedor que não é doutrinado. Até a próxima, fui!